14 mil, 14 mil, um vereador aqui pertinho de você. A cidade seguindo em frente, Campo Lago é o nosso lar, o nosso povo feliz cantando. Eu amo tanto esse lugar, um novo tempo, um novo caminho, uma esperança em cada olhar. E pra mudar, e pra fazer, e pra crescer e ganhar, 14 mil, venha pra somar. 14 mil, venha pra somar. 14 mil, 14 mil, um vote! Isso, 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 isso.